E no vídeo de hoje você vai conhecer a nova loja do Harry Potter daqui de Nova York Todos os preços e tudo o que você precisa pra curtir essa loja Fica até o final desse vídeo que você vai amar Você compra com a caixinha toda, igualzinho quando a gente vê lá no filme dentro do Olivaras Eu tô extremamente animada pra gente começar esse vídeo de hoje aqui dentro da loja do Harry Potter Aqui em Nova York, uma loja nova, recém-inaugurada, cheia de produto exclusivo E que os Potter maníacos como eu aqui vão enlouquecer A loja fica aqui na 5ª avenida com a 22, é super bem localizada, tem estação de metrô super pertinho Olha só, a loja tá muito concorrida, gente, então tem esse QR Code que fica aqui do lado de fora Que você precisa escanear pra você entrar numa fila virtual E aí quando chega a sua vez, eles te mandam uma mensagem e você tem uma hora pra poder chegar aqui na loja e poder entrar Eu dei muita sorte e eu cheguei aqui um pouquinho depois das 10 da manhã, que é o horário que a loja abre E se você puder programar sua visita por um dia de semana, tem muito mais chance de você conseguir entrar direto No final de semana, menina, ó, tem gente que vem aqui pra porta 7 e meia da manhã Pra poder deixar o nome dali no QR Code na fila E a loja só abre às 10 pra ele conseguir entrar E eu já vou conseguir entrar direto agora Meu Deus, eu vou surtar nessa loja em 3, 2, 1 Ó, a moça, ela te dá as instruções quando você entra, ó, as regras da loja Olha a chaveira, que coisa linda Vamos ver o preço desse 10 dólares, olha Ai, que paixão, que coisa linda Eu vou surtar, eu vou surtar O que é muito legal daqui, gente, é que tem vários, vários produtos exclusivos Que você não vai encontrar em nenhuma outra loja do Harry Potter aí pelo mundo, ó, tá vendo? Esse aqui é um boné exclusivo de Nova York Vamos ver o preço dele Tá 25 dólares Olha aqui, gente, amor da minha vida, Bellatrix Essa é a varinha que eu tenho Que é a Bellatrix Lestrange, olha só como ela é linda Vamos ver como que tá o preço das varinhas aqui Pera, olha só As varinhas estão custando 38 dólares E tem todas, gente, olha Jeannie Weasley E aí tem aqui todas pra você pegar, poder ver E aí quando você comprar, você compra com a caixinha toda, olha Igualzinho quando a gente vê lá no filme dentro do Olivaras Você abre a caixinha, ó Ai, gente, é porque com uma mão só vai ser um pouco difícil de mostrar Olha, Cedrico Vitor Crow Shosheng Fleur de la Cun Tem muitos tipos de varinha, eu tô chocada Qualquer personagem que você amar Você vai encontrar aqui Essas aqui são todas da Fleur Esse aqui tudo Jeannie Jeannie é a Gina, tá, gente? É porque aqui tem essa questão, né? Os nomes vão estar todos em inglês, então Então eu vou dar uma traduzida pra vocês dos nomes, tá? Dos nomes de inglês e português Até porque eles são muito, muito diferentes nos nomes em português com os originais Olha a varinha da Regione Granger Caramba, vocês já tinham visto a varinha da Luna? Caraca, uma varinha toda, good vibes, ó Parece muito uma flor A cara dela, nunca tinha visto como que era a varinha dela Olha só, a varinha do... Essa aqui é do Neville Longbottom É bem bonita a varinha dele Também nunca tinha visto Caramba, eu tô vendo várias coisas aqui que eu nunca vi em outros lugares Não E olha isso que é novidade daqui Você pode comprar uma varinha e personalizar ela com o seu nome Simples assim Qualquer uma, você escolhe e bota o seu nome nela Mundo, não sei o que vai acontecer comigo O dólar tá má de cinco, gente Gente, eu já quero comprar a metade das contas que eu tô vendo no caminho Não sei, não sei Isso é uma vela Uma vela do Ediviges Ah, gente, espero que vocês que estejam vendo esse vídeo a 50 dólares Sejam tão surtados com Harry Potter quanto eu Pra poder entender as minhas reações Porque assim, eu tô no chão Olha que linda essa E olha só, a loja toda é cheia de intervenções Pra você poder tirar foto Caraca, não, gente Não tem condição Ai, a gente que é da Sonserina A gente pira A gente pira Inclusive eu queria saber qual casa você é Escreve aqui pra mim nos comentários Se você é Sonserina, Grifinora, Lupa, Lupa ou Corvinão Ai, que foforo Olha isso, roupinha de baby Quanto tá? 25 Olha que legal Você consegue olhar aqui Como que seria a sua altura do lado do Hagrid E como vocês puderam ver A gente não pode tirar a máscara aqui Nem pra tirar foto Foi uma das instituições que a menina mandou Quando a gente entrou na loja Porque, né, gente, imagina Senão todo mundo vai estar tirando a máscara Vai estar todo mundo sem máscara dentro da loja E aqui tá proibido, né Dentro de lugar fechado você precisa usar máscara Meu Deus Quem quer comprar um balaço? Quem quer ter um balaço em casa, ó Diz aqui que é para a idade de 4 anos Mas no caso tô querendo, tá? E eu tô um pouquinho mais de 4 anos Olha, um cálice também Se você quiser enfeitar a sua casa com cálice Vamos ver, eu acho que tá 20 esse, ó 20 doleta Ai, gente, olha que tá aqui em cima Cheio de mandrágora Cheio de mandrágora Faz tudo quanto é lado, olha só Sapo de chocolate, olha 20 dólares Esse sapo é impressionante Todo lugar O Rolando vende também Ele é muito caro Só que aqui pelo menos a embalagem é tipo de lata, tá vendo? Lá de Orlando ela é de papel E custa mais ou menos o mesmo preço Feijãozinho de todos sabores Que nada mais é que uma jujuba, né Que eles te cobram 12 dólares pra comer E a cerveja amanteigada Você pode comprar também uma garrafa Pra levar pra casa Cada garrafa é de 6 dólares Ou então você compra um pack com 4 E sai por 16 Olha aqui Aqui tem roupas e vestiares de todas as casas O que é bem difícil, né, gente? Tipo, fora Gripinória e Sonserina Que são as mais principais É difícil você achar muitos artigos De Lufa-Lufa e de Corvinal E aqui tem bastante coisa Olha, tá vendo? Isso aqui é mais um artigo que você pode personalizar, ó Olha como é que fica quando você personaliza Só que aí você vai e paga, ó 10 dólares extras pra fazer a personalização Lindo, acho que eu vou levar alguma coisa personalizada Não é possível Ai, que linda Caraca Mochila da Sonserina Meu Deus, se eu tivesse na escola Tipo, era certo que eu ia comprar um negócio desse Imagina pra escola com a mochila da Sonserina Quarentão Garrafinhas de café Que eu sou apaixonada Se deixar eu compro milhões Essa daqui tá 35, ó E também tem de todas as casas Olha, mostrar um pouquinho pros Seguidores da Corvinal, ó Ravenclaw é Corvinal Olha Meu Deus Olha esse tricô Que isso, Brasil Não é possível Isso deve ser muito Deve estar muito caro Quanto? 60 Ai Tem dando a Sonserina? Se tiver eu compro, não tem, ó E aqui um pouquinho dos produtos da Lufa-Lufa Lufa-Lufa é Hufflepuff Em inglês Ai, eu tenho que admitir Eu acho demais, assim, as cores da Lufa-Lufa Eu amo as coisas amarelas Eu acho que as cores deles muito lindas Ai, mas sorry, Lufa-Lufa Eu sou muito Sonserina Pra comprar seus negócios amarelos Não dá, não Vamos descer? A loja é imensa, cara Olha isso Aqui a gente rodou essa parte daqui de cima E agora a gente vai explorar lá embaixo Olha, se você quiser comprar de recordação Tipo, uma veste mesmo deles Dá pra comprar também, ó 100 dólares e também tem das três casas Caraca, olha aqui Tem o porta-passaporte, gente 20 dólares e você pode personalizar E colocar seu nome aqui também, ó Viajando para Hogwarts Se você achar esse passaporte perdido Devolva para a plataforma 934 A tag de mala também, ó Eu acho que dá pra personalizar a tag Se der, eu vou comprar Porque aí no caso, né Vamos poder ter uma lembrancinha E ela custa 10 dólares E aí mais 10 dólares da personalização E olha que legal Aqui na parte de personalização, ó Vem escrito Things that must be named Nomes, coisas que devam ter o nome falado Obviamente fazendo uma referência Você sabe quem, né? Que é tipo aquele que não deve ter nomeado E olha só, até a veste você pode personalizar E colocar seu nome aqui, gente Muito chique Olha o vira-tempo imenso aqui em cima Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo lidar com essa loja não, gente Olha, eles têm até artigos colecionáveis Tipo hardcore mesmo, tá vendo? Uma Nimbus 2001 300 dólares Ou então a espada da Grifinória 200 dólares Já pensou, gente? Botar isso aqui dentro de casa? Meu Deus do céu Eu, sério, não tenho condição Eles mexem? Ah, não, eles não mexem Eles são presos, os piões, ó Olha que legal Aí você entra aqui numa parte Tipo como se fosse uma livraria E aí tem vários, vários dos livros Que aparecem dentro do livro, né? Um livro de defesa contra a arte das trevas Ó, pra iniciantes Olha, Hogwarts A história Lembra que a Remiânia sempre ficava Eu aprendi isso em Hogwarts A história Aproveita que se você não deixou esse like ainda, menina Pega esse seu dedão Vai lá Agora deixa o like aqui nesse vídeo Pro YouTube poder ver relevância aqui nesse canal E mostrar esse vídeo pra mais pessoas maníacas Por Harry Potter como a gente Olha a cena icônica Obviamente das cartas saindo daqui Da lareira E lá nos estúdios de Londres Tem uma instalação disso, né? Mas é que ela é muito maior E as cartas estão mais bem feitas Tipo meio que voando Lá é mais bonita do que essa daqui Que tá na loja do Harry Potter de Nova York Na verdade, gente Esse Mina Lima daqui É uma área que eles fizeram Como se fosse uma situação de papelaria Mas em que são os designers Que fizeram toda a parte artística Dos livros E de tudo que existiu Toda a ideia de Harry Potter Toda a história de Harry Potter Eles criaram outros produtos Em que você pode comprar Então, por exemplo Ela falou, isso daqui Todo o design disso Que foi apresentado Todos os filmes Foi criado por esses dois caras Que são esses aqui, ó O Eduardo Lima E a Mirafor Não sei como fala o nome dela Mina Por isso, Lima Mina Lima E esses são eles, olha Então, todos esses produtos Que vendem aqui São produtos criados por eles Assinados por eles E que você pode comprar Com o produto original Dos designers de Harry Potter Olha, tem até cartãozinho De presente, olha Cinco dólares Tem já uns quadros Assim, umas coisas Muito mais elaboradas Maravilhosas, né Olha esse daqui Prêmio, 150 dólares E o standard, 70 Que eu não sei O que seria a diferença De premium por standard Na verdade E aqui também, ó Você tem a carta De aceitação do Harry E isso é mais uma das coisas Que você pode personalizar aqui Você pode mandar fazer A sua própria carta Com o seu nome E com outras coisas escritas E aqui nessa área Você vai encontrar Todos os livros Só que com capas Obviamente em inglês, né As capas são muito diferentes Da dos livros em português Eu vou mostrar pra vocês agora Eu tenho Essa daqui eu acho Que é muito parecida Não é? Da Pedra Filosofal Olha, capa da Câmara Secreta O Prisioneiro de Azkaban Cálice de Ouro Olha a grossura do negócio Ele chega a ser pesado Parece os livros reais Que a Hermione carregava Pra tudo como ter lado Capaduras E aí tem essa folha Aqui de proteção Eu acho que eu tenho Uns dois livros do Brasil Que tem essas folhas Nesse estilo E o livro em si Aí dá vontade de comprar todos Mas eu já tenho todos No Brasil E eu quero saber também Se você é um fã de Harry Potter Da época dos filmes Ou se você foi Fanático pelos livros E esperava sair O pré-lançamento Igual eu fazia Eu comprava no pré-lançamento Pra poder comprar o livro Um dia antes Nas outras pessoas Qual time você é? Time livro ou time filme? Eu não tô aguentando Eu sei que eu tô perdendo Até as palavras nessa loja Ela é muito linda Ela é muito perfeita Olha que legal essa camisa Ela tá escrita aqui Servir tempo em Azkaban Se aproximar dessa pessoa Eu tô com muita cautela Não tente usar mágica contra ela Olha isso aqui Isso daqui são coisas Pra pendurar na árvore de Natal Gente Parece que é Olha Da plataforma Os adesivos que vêm daqui Do... No sapo... No sapo de chocolate Aí tem os brasões De todas as casas Caraca, já passou uma Na árvore de Natal Toda do Harry Potter Que loucura Olha essa cabeça Também que legal Dobby não tem Nenhum patrão Dobby é um elfo livre Aqui ó Essa camiseta super legal Tá custando 30 dólares Também essa daqui ó Parzinho de meia Na verdade são 3 meias 15 dólares E aí uma é do Noite Busandantes Outra é da Plataforma 9 3 quartos E esse daqui é do Do carro Do pai do Rony Que eles vão e batem na árvore E olha que legal Quem é que reparou Isso daqui ó São os banheiros E aí então Nessa área Eles fazem Fizeram tipo Toda a ambientação Inspirada lá No Ministério da Magia E por que isso? Porque pra eles Conseguirem chegar Dentro do Ministério da Magia Eles tinham que entrar No banheiro E dar descarga Neles mesmos Lembram disso? Olha lá gente Que que é isso? Olha esse teto Tudo feito com as Garrafas de cerveja Uma pegada E aí você pode Comprar aqui ó Cerveja pra 10 dólares E tem um sorvetinho De 7 dólares Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Tanto quanto eu Que tenha muitos Manicos de Harry Potter Por aqui Deixa seu joinha Se você não deixou ainda Se você chegou aqui Até o final Se inscreve no canal Que vai ter muito mais Nova York Las Vegas Flórida A gente vai dar uma rodada Aqui nos Estados Unidos Beijo grande E aí Tchau